Bom dia a todos os vereadores, servidores desta casa. Então, constatado a presença do número legal de vereadores, damos por aberto os trabalhos da reunião extraordinária virtual da Comissão de Justiça, Cidadania e Redação Final. Colocamos em votação a ata da reunião ordinária realizada no dia 13 de setembro, às 9 horas, e da reunião extraordinária virtual realizada no dia 14 de setembro, às 21 horas, e que se encontra à disposição de todos junto ao site da Câmara Municipal. Vereadores que aprovam as atas permaneçam como estão, contrários manifestos. Aprovadas as atas. De imediato, passamos à leitura do voto do vereador Rafael Rufino da Costa, referente ao projeto de lei executivo número 29-2021, com mensagem retificativa número 1. que extingue e cria cargos em comissão e funções gratificadas que especifica, alterando os anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, em relação à lei municipal número 5347-2020 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as diretrizes institucionais, sistema organizacional, seus princípios, diretrizes e objetivos, modelos de gestão, sistemas administrativos, planejamento municipal, seus ciclos e instrumentos básicos, estrutura organizacional da administração direta e indireta, estrutura administrativa básica competente dos órgãos, diretrizes gerais de delegação e exercício de autoridade, e dos cargos e funções de direção, chefia e assessoramento da administração direta e poder executivo do município de Santa Rosa. Então, passamos à leitura do parecer. Então, parecer sobre o projeto de lei número 29, acabei de ler a emenda. Então, vamos aos fatos. A propositura em pauta é submetida a essa casa legislativa, objetivando a alteração na lei da estrutura administrativa da administração direta do poder executivo do município de Santa Rosa, lei municipal 5347, de 20 de dezembro de 2016, com as devidas adequações quanto aos cargos em comissão e funções gratificadas, com ajustes pontuais nos anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sendo estas, em resumo, as que se seguem elencadas, extinção de um cargo em comissão de assessor de gabinete do prefeito, extinção das funções gratificadas do motorista vice-prefeito e do encarregado da equipe de estagiários do anexo fiscal e do encarregado da equipe de serviços rurais, criação de cargos em comissão de coordenador estrutural e administrativo na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e de coordenador de fomento agrícola na Secretaria Municipal de Agricultura, ampliação das atribuições à função gratificada encarregada da equipe de apoio administrativo na Procuradoria Geral do Município, PGM, e ajuste nas atribuições das funções gratificadas encarregada da equipe administrativa e da Secretaria Municipal de Planejamento de Habitação e de encarregado da equipe administrativa da Secretaria Municipal de Obras que ficaram invertidas na alteração anterior. As medidas de alteração da estrutura administrativa não apresentam aumento de despesa do Poder Público Municipal, visto que, em decorrência das alterações propostas, haverá modificações em relação à quantidade de cargos em comissão e funções gratificadas, de modo que não ocorra aumento de despesas com o pessoal, observando a restrição estabelecida pelo artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, COVID-19, e altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e da outras providências. A iniciativa legislativa é regrada condicionalmente pela Lei Orgânica Municipal, as quais estabelecem as competências, prerrogativa básica para início do processo legislativo. Logo, no que se refere à competência legislativa sobre a matéria em questão, verifique-se que o município de Santa Rosa, por intermédio do projeto de lei em conferência, exercerá sua competência plena, no que tange ao assunto e à matéria. Em face do exposto, o projeto reveste a boa forma condicional legal, por isso, emito o relatório pela sua aprovação e o devido encaminhamento à Comissão de Mérito. Salve das Sessões, 15 de setembro de 2021. Rafael Rufino da Costa, relator. Abro espaço para discussão, então, do PL 29-2021. Então, vereadores interessados em discutir, por favor, se manifestem. Então, não havendo vereadores interessados na discussão do presente parecer e do projeto da Lei nº 29, coloco em votação o mesmo, sendo que os vereadores que aprovam permanecem como estão e os contrários manifestam-se. Então, não tendo nenhuma manifestação contrária, aprovado por unanimidade dos votos. Então, encaminha-se o presente projeto com o voto para o senhor presidente da Câmara Municipal para dar sequência aos demais trâmites legislativos. Damos, por encerrada, a presente reunião, deixando convocados os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 21 de setembro de 2021, terça-feira, às 9h30min. Só para corrigir, então, nós tínhamos combinado na última reunião de passar para as 9h30min. Então, fica a partir de terça-feira, já às 9h30min, a próxima reunião ordinária. Tá. Vereador Rafael, o senhor vai me mandar o voto daí? Já estou mandando em seguida para ti. Tá bem. Obrigada. Tá bem? Alguma coisa a mais a tratar? Então, um abraço e um ótimo dia a todos. Tchau. 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 Tchau.